Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar do exposed do suposto novo namorado da Park Min-young. Park Min-young é uma das maiores atrizes da Coreia, provavelmente você a conhece, porque ela é uma queridinha da drama Land, ela já protagonizou vários dramas clássicos, como Healer, City Hunter, Secretary Kim, inclusive, Secretaria Kim é o meu drama preferido, e a gente tem aqui, né, resenhado nesse canal, inclusive a gente tem alguns vídeos dela. Sobre o Park So-Joon, enfim, inclusive, né, esse casal, é um casal muito querido da drama Land, é um casal muito querido na Ásia toda, muita gente especulava que talvez eles pudessem estar namorando. Tinham indícios, daqueles indícios estilo Coreia, que a galera aí juntou, entre aspas, ao longo dos anos, mas até então nada nunca confirmou-se acerca da relação dela, ou do Park So-Joon, ou do status mesmo, se ela tinha algum namorado ou não. Até que, bom, a despete, gente, sim, o portal do Satanás, aquele que todo o K-pop era dorameiro. Tem curiosidade de entender o que tá sendo falado, mas no fundo, no fundo, tem um pouquinho de ranço. Falou sobre toda uma pesquisa que eles fizeram acerca da vida pessoal dela, e encontraram não só, né, tipo, o suposto novo namorado dela, como podres desse mesmo homem, ele é um magnata envolvido em muito escândalo de corrupção. Se você quiser entender o que foi esse expose de que a despete fez com a Park Miang, fica até o final, porque esse vídeo aqui tá bem legal. Mesmo se você não gosta de dorama, gente, é fofoca, é chazinho da tarde, vem edificar, entendeu? Sabe uma coisa que pode edificar também? Se inscrever nesse canal, dá like nesse vídeo, comentar pra ajudar a gente a engajar que esse canal tá precisando. Respirando por aparelhos. Por aparelhos, a gente tá há 5 segundos de pegar nossas malas e ir embora. Você não quer que isso aconteça? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui, por favor, pra engajar. Tem aqui o Super Thanks também, se vocês quiserem mandar aí uma quantia pra poder ajudar a gente, as suas criadoras aqui desse K-pop, fique à vontade. Vai ajudar a gente também nas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem a roxinha, a gente tem em todo lugar essa internet, TikToks, é só vocês nos procurarem por lá. Park Miang nasceu em 4 de março de 86 e é uma atriz sul-coreana. Ela conquistou notoriedade através do drama histórico Sang Young Kwan's Candle e desde então se destacou a estrelar dramas que incluem City Hunter, Healer, Queen for Seven Days, What's Wrong with Secretary Kim e Her Private Life. E o escândalo de namoro da Park Miang veio aí, infelizmente, pra tristeza de toda a drama lente, não foi com o Park So-Joon. O suposto namorado se chama Kang Joon-hyun e é presidente da empresa Bit Hum. Embora a despete não consiga dizer exatamente quando eles começaram a ficar juntos, eles conseguiram achar uma conexão pra dezembro do ano passado. Em 29 de dezembro, a Park Miang se desligou da Namu Actors, que era a empresa que ela era assinada até então. E no dia seguinte ela assinou com a Hook Entertainment, que é uma empresa cujo CEO tem ligação direta com Kang Joon-hyun. E pra quem não sabe, gente, a despete, que é responsável por esse furo de reportagem, é uma publicação conhecida por seu notório jornalismo investigativo, desde expor casais de celebridades coreanas, desenterro informação sobre escândalos de bullying e várias outras controvérsias de alto nível. Inclusive, a despete foi uma das primeiras publicações que chegou a falar sobre a presidente deposta da Coreia do Sul. Então, apesar da gente aqui no Ocidente tratar a despete ali com um certo desprezo, né, por causa dos exposits que alguns idols de K-pop já sofreram ao longo dos anos, é uma publicação bastante respeitada na Coreia, ao contrário da crença popular aqui no Ocidente. E bom, as fotos que estão recheando aí essa matéria sobre a Park Miang são do dia 3 de agosto de 2022. E bom, se você não sabia, ela está estrelando um novo drama agora, Love and Contract, que está sendo vinculado pelo Vicky, e que acabou de estrear, estava sendo bem aguardado, e aparentemente nesse dia em específico não havia filmagens do drama dela, então ela tinha sido vista saindo de uma aula de balé. Às 4 da tarde, aparentemente, a Park Miang terminou e entrou numa Mercedes Sprinten do Kang Jonghyun. E aparentemente o destino do carro era o apartamento do Jonghyun em Wunju. Importante ressaltar que as pessoas que seguiram eles também notaram que os pais do Jonghyun estavam lá, ou seja, denotando que é um relacionamento bem próximo, um relacionamento sério, a gente bem sabe, né? Se vocês conhecem um pouco de cultura coreana aqui, coreanos não apresentam qualquer parceiro ou parceira para os seus pais, é só quando uma coisa cheira a algo que vai dar certo, ou algo que eles queiram que se torne mesmo longevo e sério, ou seja, relacionamento bem sério. E por volta das 8 da noite, quando eles saíram da casa dele, eles foram agora pra vila que a Park Miang mora com os pais, ou seja, eles foram visitar os pais dela também. Double date de famílias, realmente. Exatamente, ou seja, as duas famílias já estão sabendo o relacionamento e conhecem ambos os parceiros. Mas a pergunta que não quer calar, afinal, quem que é Kang Jonghyun? Quem que é esse cara? Quem que é esse moço? E bom, a dispete parece que estava mais interessada em saber detalhes sobre quem era esse sujeito, do que realmente detalhes sobre o relacionamento deles, porque eles ficaram dois meses correndo atrás de tudo que eles poderiam encontrar sobre ele. e olha, eles encontraram algumas coisas bem controversas. De acordo com a pesquisa, Kang Jonghyun nasceu em 82, e é um homem extremamente rico como presidente da BitHub, em uma das maiores plataformas de troca de criptomoedas da Coreia. Ele vive em uma vila de luxo, ele tem uma coleção extensa de carros, e ele é o tipo de pessoa que gosta de sair à noite e gastar muito dinheiro com álcool. O famoso rei do camarote. E ele trabalha muito próximo da família dele, né? Tipo, a irmã dele, que é próxima dele em idade, também em aferas profissionais, eles trabalham muito juntos. E ele tem o apelido de, tipo, do CEO oculto das empresas que ele tem com a irmã. Irmã é a face da empresa oficial, tipo, é a CEO nuol. E parece que ele trabalha com aquele esquema antigo que a gente conhece como laranja, ele parece que cria nomes falsos, ou aparentemente deixa suas posses em nomes de outras pessoas, porque ele é muito rico notoriamente, tem muitos bens, mas quase nada que ele usufruiu e tá no nome dele. Então a galera fica, tipo, assim, What? Por que isso? Exito, né? E pesquisando mais sobre o passado, né? Porque a Dispatch ficou curiosa. Como que ele acumulou todo esse dinheiro que ele tem, né? Afinal, ele não tem nada no nome dele, mas ele tem muito dinheiro. De onde que vem essa fortuna toda, né? Todo esse patrimônio, né? De onde que vem isso? Então, começando a pesquisar sobre o passado dele, a Dispatch descobriu que ele chegou a fazer faculdade, mas não chegou a terminar. Ele abandonou o curso antes. E ele abriu uma empresa de vendas de telefones celulares com o seu pai. E ele também trabalhava numa agência de consignados e oferecia terminais pra outras agências. Só que até aí, assim, ninguém consegue ficar rico do nível que ele tá com empresas de vender celulares. Então, assim, a Dispatch começou a pesquisar e viu que ele tinha algumas atividades suspeitas no exterior, até que em 2013, 2014, ele teve a sua primeira condenação criminal por fraude. Ele supostamente teria fraudado o Capital Group em 2014 por 2,4 milhões de dólares. E ele foi condenado a 3 anos de liberdade condicional e 80 horas de serviço comunitário. E ainda tem mais. Em 2014, ele foi envolvido em outro escândalo financeiro. Ele tava envolvido em um esquema de empréstimo de dinheiro indiretamente. Por meio de uma instituição financeira que tava ali trabalhando em conjunto com ele, foi emitido o valor de 23 milhões de dólares. Em títulos pra o quê? Uma aquisição de uma suposta empresa. Mas, atualmente, a gente não sabe onde que tá todo esse dinheiro e mais de 8 milhões desse valor ainda não foi reembolsado. Aí, piora, né, gente? Em 2016, ele foi autuado novamente por fraude. Dessa vez, ele foi condenado. A instituição financeira que tava ali por trás das negociações chegou a falar que ele tinha que pagar a parte dele, mas, aparentemente, ele ainda não fez e não tava mostrando ali muito esforço pra que isso acontecesse, não. Só que, em 2020, gente, aconteceu um negócio curioso. Tem uma empresa chamada Initial, que a presidente é a irmã dele, a Dion, e essa empresa foi inserida no mercado de ações e ela acabou comprando outras empresas por um valor de 16 milhões de dólares. A Despedes ficou um pouco curiosa com isso, porque como que esses irmãos conseguiram 16 milhões de dólares? Porque, quando a gente vai olhar realmente o passado, a gente vê que o John Henry tinha celulares e a Dion vendia acessórios para celulares, cafeterias e essas outras coisas. Ela tinha uma empresa pra isso. Agora, como que esses dois conseguiram juntar mais de 16 milhões de dólares pra comprar uma empresa? Como que eles chegaram em 2020 tendo três empresas ao nome deles sendo listadas na Bolsa de Valores Coreana? Isso era muito esquisito. Uma coisa que você tem que entender é que a vida noturna coreana é muito satisfatória pra quem gosta de badala e, principalmente, pra quem tem dinheiro pra tal. E, investigando a vida dele, a Despedes descobriu que ele era um VIP de um clube super mega elitizado de gang, não seja uma balada extra exclusiva, chegando até a gastar mais de 70 mil em uma garrafa de bebida por noite nesse clube. Até hoje, ele mantém laços estreitos com a galera que trabalha nesse lugar, ou seja, mostrando que ele ainda é um frequentador assíduo de lugares como esses que são lugares frequentados por multimilionários. E uma outra coisa curiosa é que os próprios funcionários, acionistas e pessoas que frequentam esse clube também são investidores das empresas dele. E aí, a gente chega em um lugar interessante nesse Exposage da Despedes, que é um gap entre 2016 e 2019, que foi a última vez que ele foi investigado, onde não se sabe muito bem ao certo o que é que ele estava fazendo, mas eles perguntaram a algumas testemunhas o que poderia ter acontecido nesse período. Os informantes anônimos CDE chegaram a dizer o seguinte, é verdade que ele não devolveu dinheiro. Ouvi dizer que ele trocou o crédito pela dívida. Ele se escondeu atrás da irmã e tinha ela como rosto. Ele entra e sai da Tailândia desde 2016. Ele disse que estava administrando um negócio de resorts, mas não posso confirmar nada. Kang Jong-un estava perto de um grupo de gangsters em Song-nam. Ele fez algo em pataia na Tailândia, mas dizer algo a mais será difícil pra mim. E é isso que vocês precisam entender. Tipo, ele sumiu em 2016, depois de ser condenado duas vezes por fraude, fraudar duas empresas. De repente, ele voltou em 2020 com mais de 16 milhões de dólares pra gastar acumulando e comprando empresas. Então, assim, o que aconteceu nesses quatro anos pra ele ter acumulado todo esse dinheiro? Porque foi bem mais que 16 milhões de dólares pra ele ter gastado esse dinheiro assim. Não é o patrimônio dele. Esse dinheiro tá livre pra ele investir. O patrimônio dele deve ser muito maior. E a despete chegou a entrar em contato também com um empresário que tem ligação com a gangue de Song-nam, né? Que a gente já falou aqui. E ele confirmou que sim, o Jong-un tem contato com essa gangue, mas não pôde falar mais nada e não detalhou nada do que aconteceu na Tailândia também. E aí que tá, de onde vem esse dinheiro? Será que ele usou o dinheiro da fraude pra fazer isso? Porque isso seria outro crime. Ou será que ele realmente deu sorte na Tailândia, investiu num negócio que deu certo e ele ganhou muito dinheiro, mas ninguém conseguiu rastrear o que ele fez lá? Esquisito. E se ele conseguiu tanto dinheiro, assim, legalmente, por que ele tá escondendo atrás da irmã, não tem nada no nome dele, sempre no nome de outras pessoas? Isso é muito esquisito. Agora, voltando pro relacionamento, a gente não tá aqui pra julgar a Park Min-young. A gente não sabe por que ela se encantou por ele, por que eles estão juntos. E, de fato, eles estão juntos, apesar de terem muitas evidências. A SBS News ainda liberou um artigo dizendo que a irmã da Park Min-young trabalhava como diretora da In-bi-od-gen, uma das empresas que, supostamente, o Kang Jo-hyun é dono. Além de que tinha um rumo de que a própria Min-young recebia apoio financeiro dele. E, em meio a tantas notícias, algumas horas depois, a agência da Park Min-young se pronunciou sobre toda essa situação. Este é o CEO da Hulk Entertainment, Kwon Jin-young. Em relação às notícias de namoro da atriz Park Min-young, pedimos desculpas pelo atraso na declaração, pois demorou algum tempo para a agência confirmar os fatos. Primeiro de tudo, Park Min-young terminou com o indivíduo mencionado nos rumores de namoro. Além disso, não é verdade que a atriz Park Min-young teria recebido benefícios monetários significativos do indivíduo. Sua irmã mais velha, Senhora Park, também apresentou sua intenção em renunciar ao cargo de diretora externa da In-Biojin. Para a atriz Park Min-young, atualmente, é sua principal prioridade concluir com sucesso as filmagens de seu drama em andamento, Love and Contract. Então, ela fará o possível para não causar danos à transmissão. Além disso, a atriz será mais cautelosa sobre as ações, bem como as da sua família e todos os outros ligados a ela para mostrar diligentemente responsabilidade como atriz em figura pública. Mais uma vez, pedimos sua generosa compreensão para que a atriz Park Min-young se concentre totalmente no restante das filmagens do seu drama. E a Dispatch, obviamente, procurou o John Young para poder ele falar o lado dele da história, mas, segundo eles, as perguntas foram todas contraditórias com tudo que eles encontraram. Inclusive, a Dispatch falou que está para soltar essa entrevista que eles fizeram com ele para o público, para a galera avaliar o que está acontecendo. Deve vir no próximo artigo da Dispatch. Aquela coisa, aqueles memes, com tanto bonita a drama lente, Park Min-young. Pegou todos os nossos crushes nos dramas. E é, tinha Song Kang, tinha aí Park Sojung Ki, Park Sojung, para ir no Vai da Lancha, para ir no Vai da Lancha, enfim, é sobre isso, gente. Comenta aqui o que vocês acham sobre essa história, vamos esperar os desdobramentos, espero que vocês tenham entendido todo esse exposto, porque era muita coisa em coreano e inglês, talvez a gente tenha explicado aí mais condensadamente e completo, né, para vocês. Então é isso, parece que a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta, engaja o tudo, sempre é isso. É isso. Um beijo, tchau.